Olha, a Junta Comercial do Estado acaba de implementar uma nova modalidade de pagamento para as taxas de serviços da autarquia, o PIX, para facilitar ainda mais a vida de quem precisa dos serviços da Junta Comercial. Tárcio Cruz é quem traz mais detalhes para a gente. Tárcio, boa noite para você. Boa noite a você, Nádia. Boa noite a todos que nos acompanham. É verdade, a partir de hoje, empresários, contadores, pessoas que dependem dos serviços da Junta Comercial do Piauí podem realizar o pagamento através do PIX, uma modalidade que traz rapidez, agilidade e segurança também para todos que precisam, que contam com o serviço da Junta Comercial do Piauí. E nós estamos aqui com o Rafael Oliveira, diretor de TI da Junta Comercial do Piauí, que vai trazer os detalhes para quem está nos acompanhando sobre como deve funcionar esta nova modalidade de pagamento. Boa noite, Rafael. Vamos trazer os detalhes e explicar para o amigo de casa e para aqueles que estão nos acompanhando como que vai funcionar na prática. Vai ser impresso o código, o QR Code, no próprio boleto? Exatamente. Na verdade, a gente vai implementar o pagamento através do PIX, onde no boleto convencional que o usuário já tira, por meio do portal GovPay Empresas, vai vir o QR Code para que ele possa realizar também o pagamento via PIX, facilitando assim a vida do empreendedor, que não vai ter que mais aguardar o tempo de processamento bancário, vai ter o processamento de forma instantânea. Além da Junta Comercial, outras duas áreas também serão atendidas, a Vigilância Sanitária e o Corpo de Bombeiros também. É uma estratégia do governo para modernizar, Rafael, essa forma de pagamento e trazer também essa agilidade que já existe em várias outras áreas também para o poder. Com certeza. Nós fazemos parte de uma rede de simplificação, de desburocratização do registro de empresas, que é o RedeSim. E o RedeSim hoje engloba todos esses órgãos estaduais no processo de formalização das empresas. Então, o licenciamento que hoje faz até o Corpo de Bombeiros, o licenciamento na Vigilância Sanitária, também serão contemplados com o pagamento via PIX no seu boleto. Então, esse avanço é uma série de melhorias que foram determinadas pelo governador do Estado, Rafael Fonteles, para a presidenta da Junta Comercial, Dr. Alzenio Porto, para justamente buscar oferecer mais melhorias para a nossa população. Então, é isso, Nádia. O PIX, que já está no dia a dia, em todos os comércios, agora também chegando até o serviço público. Aqueles que utilizam costumeiramente os serviços da Junta Comercial, vão acessar normalmente. E, como disse o Rafael, ao imprimirem aí o seu boleto, haverá lá a opção para o pagamento com PIX, mais agilidade para o contribuinte piauiense. Volto com você, Nádia. Obrigada, viu, Tassio, Rafael, também pelas informações.